Esse é o atalho, é o bravo da putarinha E já é o atalho Sempre quando eu tô no pole, eu troco essas minhas Já chegou pegando no meu copo e fumando com as amigas Ô mulher, para que tá feio, isso aí não é legal Ô mulher, para que tá feio, isso aí não é legal Bebendo nosso copo, endofina não querem pau Fumando nossa maconha, endofina não querem pau Fumando nossa maconha, endofina não querem meu copo Legenda por Sônia Ruberti